Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o doutor Guilherme Lima e estou aqui para passar um recado para vocês, tá? Então, se liga só. Bom, nesta semana a gente ainda tem a aula de ambientação com o professor Vlad e também a gente tem a nossa aula inaugural, que é a nossa aula onde a gente faz uma aula ali com todos os membros, com todos os tutores, professores, coordenadores do núcleo e a gente sempre se apresenta, fala dos cursos, tá? Então, é uma aula bem legal, de boas-vindas a você, aluno, tá? Também, a gente ainda está com inscrição abertas do CONFATES, tá legal? As inscrições para a submissão do trabalho vai até dia 10 do 10 e as inscrições para se inscrever no evento vai até dia 31 do 10, tá? Então, seguindo para mais alguns recados, como vocês já sabem, as disciplinas deste módulo já estão em seu portal, então, se atente às datas, não percam os prazos e se atente ao calendário. Eu estarei aqui agora mencionando algumas datas e algumas atividades, então vamos lá. A atividade de estudo 1, tá? O prazo final dela vai até dia 23 do 10, tá legal? Já está um prazo mais curto. Agora, a atividade 2, ela tem um prazo final até dia 6 do 11, tá bom? E a APA, lembrando, é sempre aí os alunos perdem o prazo da APA, porque acha que a atividade 2 vai, né, já está extensa lá para o mês 11 e acha que vai até essa data, mas a APA vai até dia 30 do 10, tá legal, pessoal? E para quem aí tem a disciplina de SE, a APA deve ser enviada até dia 13 do 11, tá bom? Então, pessoal, só lembrando, aula inaugural, sexta-feira, às 19h30, vocês todos estão convidados e espero vocês lá, tá bom? Então, um grande abraço e boa sorte nos seus estudos. Até mais!